Olha, preso Bruno Wanderson Gomes, 19 anos de idade, e Marcelo Santana de Jesus, 23 anos de idade, suspeito de assalto. Mostre os elementos aí. Na Baretta foram presos Bruno Wanderson Gomes da Silva, de 19 anos de idade, e Marcelo Santana de Jesus, de 23 anos. Eles foram presos pelo pessoal da Polícia Rodoviária Federal, no povoado Aldeia, em São Cristóvão. Eles estavam em uma moto, e ao ver a viatura, eles se assustaram e caíram da moto. No Baculejo, o Bruno estava com um revólver calibre 38, com seis munições intactas e uma deflagrada, e mais quatro munições no bolso. Já Marcelo estava com uma pistola 380, com 14 munições, e a moto estava com uma placa fria. Essa moto era roubada. E com eles, estavam também oito aparelhos celulares, R$ 442,00 em dinheiro. Já no posto da Polícia Rodoviária Federal, foi aparecendo pessoas falando que os mesmos tinham praticado uns assaltos. Num total de seis assaltos que eles praticaram, que chamou a atenção, que eles começaram a assaltar na entrada do povoado, até a chegada lá mesmo, no centro do povoado. E também descobriram que a moto tinha sido roubada no bairro América pela manhã. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero, é com você, Baretto. É que pode, né? Dois fuleirinhos desses, dois fuleiros desses aí, fazendo uma limpa, limpando todo mundo. Uma arrastão, uma moto roubada, todos os dois armados. Quero até parabéns à Polícia Rodoviária Federal pela prisão desses dois fuleiros, desses bandidos, que devem responder presos, não em liberdade, né? Por a lei que nós temos aí, daqui a pouco está tudo em casa. A história é essa. Então está aí, parabéns à Polícia Rodoviária Federal por esse grande trabalho, a prisão desses dois elementos.